Fala, criançado! E hoje o japonês está aqui com uma presença mais do que especial. Ela conseguiu um espaço na agenda aqui para conversar com o Japão. Eu tive que ver até que a Levante, que a bichinha, está trabalhando mais que o quê, Brasil? Mais que cobrador de pedágio. Nem sei se trabalha muito, mas de qualquer jeito, aqui com a Nanda Guardian, que era analista aqui da parte de criptomoedas da Levante, além de ser o quê? Rainha do Instagram também. Segue ela lá no Instagram já. Qual que é o Instagram, Nanda? Nanda Guardian. Segue lá, que também é topzeira. Sempre tem humor envolvido bastante, não é verdade? Ela é das nossas. Né, Nanda? Obrigado por ter vindo aqui. Eu falei isso duas vezes já, na verdade. Não era eu ter vindo. Eu ter vindo aqui, ela cedindo um pouquinho do seu tempo para falar com a gente desse ativo, que obviamente tem tomado bastante... não é protagonismo, né? Mas principalmente nesses momentos de maior volatilidade, ele acaba sempre entrando em conversas e certo arrependimento, porque todos nós temos arrependimento de não ter comprado esse ativo que a gente vai falar lá atrás. Mas primeiro se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda. Bom, eu sou a Nanda Guardian, analista aqui da Levante. Como o Denis falou, toca a parte de criptomoedas, mais especificamente focado no Bitcoin, nos indicadores do Bitcoin de tendência de preço, análise técnica, análise on-chain, esse tipo de coisa. Realmente a gente tem muito o que falar, porque especialmente nesse ano foi um ativo muito comentado, tem sido um ativo muito comentado e ainda falta muita informação. As pessoas ainda têm medo, ainda não entendem muito sobre essa forma de investimento. E não é só um investimento, existe também uma tese por trás. Enfim, então temos muito assunto. Não, quando fala desse assunto, mas pode ser na mesa de boteco, amor de família, sempre sai, né? E todo mundo acha a principal coisa que o pessoal não investe em Bitcoin ainda é de fato pela segurança, né, Nanda? Mas mudou muita coisa desde que foi criado. A gente bateu um papo prévio aqui e tinha manja, hein? Como está a segurança hoje em relação ao Bitcoin? Então, até falando um pouco na história, voltando um pouco, em 2008 o Bitcoin foi criado diante da crise do subprime. Lá atrás, tenho certeza que muita gente aqui já era nascida, a gente deve lembrar. Eu estava na quinta série... Jesus Aman... É muito nova, mas manja muito, Bras. Vocês vão ficar mais bacados. Sexta... Não, por aí, 2008 eu tinha 13 anos. Eu estava no Japão nessa época, já um senhor. Então, mas eu lembro, acho que todo mundo lembra o que foi, foi um colapso financeiro. A gente teve a queda do Lehman Brothers, que declarou falência, enfim, vários bancos não conseguiram manter as suas operações, obviamente isso impactou o mundo inteiro, porque esses bancos eram internacionais. E aí foi que surgiu o Bitcoin, o grande mestre Satoshi Nakamoto publicou um white paper falando o que estava... uma coisa que eles estavam necessitando naquele momento era um dinheiro que não dependesse desses agentes políticos e que não tivesse intermediários. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o Bitcoin não veio do nada. Existe uma tese, foi uma resposta natural à crise e tudo o que aconteceu na história do Bitcoin está transparente. Se a gente quiser acessar o fórum onde o Satoshi publicou, tudo isso é aberto e transparente. E essa questão da segurança entra muito nisso também, porque como não há um intermediário, não tem um banco transacionando, um banco fazendo as transações, quem custodia o próprio saldo é o usuário, é a pessoa que tem Bitcoin. Então é por isso que a pessoa não pode perder as chaves. E sempre tem essas histórias também, né? Sempre tem. Toda a história de amigo fala, mas a pessoa perdeu o computador, não sei o quê. Toda vez surge esse assunto, né? É, porque é o que acontece. Às vezes a pessoa até tinha Bitcoin, só que não deu muita bola. Falou, ah, isso aí não serve para nada, não vai. Mas aí perde as chaves e depois fala, putz, por que que não gravei direito? É, mas tem uma história do cara que comoveu a cidade toda para olhar um lixão que ele tinha ganhado uns Bitcoins jogando em algum jogo, que eu não lembro qual jogo era. Mas sempre tem essas histórias, Bras. É uma loucura só. Eu talvez teria perdido também, porque eu não sou muito bom com senha não, viu? É, então, esse é o ponto da segurança aqui. A gente fala muito das carteiras. Então, se a pessoa vai ter Bitcoin, o ideal, o recomendável é não deixar numa exchange. Se quiser deixar uma parte para fazer algum trade, aproveitar alguma oscilação, tudo bem. Essa também é uma estratégia. Legal. Mas, pelo menos aí, 70%, o ideal é passar para uma carteira. E as melhores carteiras são as carteiras offline. Elas são tipo um pendrive, que você conecta no computador, configura as palavras-chave e aí fica seguro totalmente offline, não tem risco de hacker, não tem risco de exchange quebrar. Porque esse lance das exchanges é muito diferente de bolsa de valores, que é até um assunto que a gente também fala bastante. Porque na bolsa, se a corretora quebrar, não muda muito. Você vai lá, você faz a portabilidade, abre conta numa outra, porque o ativo fica custodiado na B3. Tudo certo, a pessoa não tem que se preocupar com a corretora. Agora, se a exchange quebrar, aí já era. Aí deu ruim. Aí deu ruim, porque não tem custódia legal. Como não tem um governo por trás, não existe isso. Então, essa questão da segurança é algo bem relevante. Mesmo a pessoa que quiser ter Bitcoin, principalmente em quantidades relevantes, ela tem que sim se atentar a essa questão das carteiras. Legal. E principalmente, como você falou, preferir por carteiras offline. Aí você pega bonitinho, guarda num lugar que você sabe, com senha bonitinha. E cofre de preferência, na verdade, porque, meu Deus do céu da terra. Porque depende, sei lá, alguém vai limpar a sua casa, quebra o pendrive e ele lascou também, né? Então, isso é um ponto interessante. Porque, assim, mesmo que a pessoa compre uma carteira, o importante é ter as chaves. Se o cachorro comer, quebrar, molhar, perder, roubar, não tem problema, desde que tenha as chaves. Porque se a pessoa tiver as chaves, ela consegue recuperar esse saldo através de outro dispositivo. Então, o importante são as chaves. A pessoa, o ideal é marcar, sei lá, em três lugares diferentes. E tudo offline também, obviamente. Tudo offline. Não é pra tirar foto e deixar na nuvem, não. Não pode. É escrever mesmo. É escrever mesmo. Que doideira. E aí, bota no caderno, não sei o quê, álbum de família e, sei lá, pote de arroz. Qualquer coisa do gênero. Mas pra nunca mais sumir. Então, ó, dica pra vocês aí, já dada. Fora a segurança, tem outro esquema muito tenso, que é em relação à volatilidade. Que a gente, obviamente, hoje é um pouquinho menos, mais ou menos assim, ainda é bastante volátil. Como funciona esse movimento, Nanda? Então, é volátil porque não existe um banco central controlando. Então, o preço do Bitcoin, ele vai obedecer as leis do livre mercado. O mercado, a oferta dele é fixada em 21 milhões de unidades. Mas a demanda muda conforme o mercado. Se tem mais ou menos demanda, o preço vai seguir. E ele é sim, de fato, se a gente comparar com outros ativos financeiros, é sim um ativo muito volátil. A pessoa que compra o Bitcoin, ela precisa ter isso em mente. Que ela não vai ficar rico na semana que vem, não vai subir em linha reta. Não é assim. É uma característica dele ser volátil. Então, não é pra se desesperar. Comprou hoje, viu uma barrinha vermelha, tem pessoa que não dorme. Só dorme quando vê a barrinha verde lá. Não é assim. Tem que entender. Faz parte. Faz parte do mercado. O ideal é comprar e não ficar olhando muito. Comprar e, assim, deixar. Também não falo comprar e esquecer. Porque aí tem a parte dos indicadores de ciclo. Porque, em algum momento, esse atual ciclo do Bitcoin, 2020, 2021, dado pelo último halving, ele vai, sim, apresentar sinais de sobreprecificação. Então, a gente estar atento nesses sinais é importante pra saber o momento de, de repente, reduzir um pouco a posição. Que é até algo que a gente fala aqui no nosso produto da Levante. Que é o acompanhamento desses indicadores. Mas, assim, não ficar o tempo todo olhando. Isso não é saudável. Isso não vai adiantar nada. Não é porque o pessoal vai olhar que vai subir. Só o coraçãozinho batendo mais forte. E aí, se de repente, olha, hoje caiu, no dia subiu. De fato, olhar ativo. Infelizmente, o seu olhar não vai fazer o ativo subir, na verdade. Infelizmente. Mas, Nanda, um negócio que é bastante interessante, que eu também não sabia, que é esse esquema de halving. Halving? Halving. Que bagaça que é essa? Que você falou rapidinho? Talvez o pessoal não se ligou. É um bagulho muito importante para o pessoal saber. O que acontece? Existem 21 milhões de unidades de bitcoins. Hoje, em circulação, nós temos mais ou menos 18 milhões, 18 e pouquinho, milhões de unidades. E, aproximadamente, a cada quatro anos, as recompensas dos mineradores caem pela metade. O que são essas recompensas? Para minerar bitcoin, ou seja, para validar uma transação, uma pessoa, pode ser eu, você, qualquer pessoa que está nos assistindo, ela precisa ter um incentivo econômico para investir em equipamento e energia para isso. Qual que é o incentivo? A recompensa dos mineradores. E essa recompensa cai pela metade aproximadamente a cada quatro anos. Então, isso gera um choque na oferta, porque é lei da oferta e da demanda. Então, caiu pela metade, gera aquele choque. E é quando entra a bull run, quando entra o bull market, o ciclo de alta. É por isso que, em 2021, nós tivemos máximas históricas de 63 mil dólares, 50 mil dólares, enfim. Então, isso impulsionado por esse choque na oferta. Então, esse é o evento do halving, é o evento de redução da recompensa dos mineradores pela metade. Legal. E aqui na Levante, no seu produto que você tem, você acompanha direitinho esse movimento. Isso. Como funciona aí? Eu sei, ó, dá uma dica para vocês. Tem uma moeda que, adivinha qual que é? Bitcoin. Mas tem outras três dentro da carteira que a Nanda faz. Ela tem o curso, tem a carteira e tem o acompanhamento no Brasil. Para você que está assistindo esse vídeo, tem um cupom ainda aqui, que é o INVESTIRICOCAR. COCAR. INVESTIRICOCAR. COCAR, é. 30% de desconto que a Nanda conseguiu aqui para os assinantes. Para os assinantes, não. Para os telespectadores aqui, para a minha audiência do INVESTIRICOCAR. Então, todos os coçadores aí conseguem acessar o produto da Nanda. Tem mais três criptomoedas dentro da carteira. E ela bem falou, e aí você faz todo esse acompanhamento. Fala, porra, acho que agora é hora de sair um pouquinho. Sim. Eu vi até um post seu no Instagram Stories. Você falando, porra, óbvio que ia cair por causa disso, disso, disso. Foi legal. O que foi esse post aí? Conta o pessoal. É, ó, no dia 1º de setembro, no relatório dos assinantes, eu informei que uma queda poderia chegar por conta de N fatores. Um dos fatores era o NVT, que é o Network Value to Transaction. Ele estava sobreprecificado em relação ao preço do Bitcoin. O outro fator aqui, falando de análise técnica, foi a formação das ondas de Elliot, num padrão corretivo. Enfim, então tem N indicadores que a gente analisa, tanto de análise técnica, quanto de análise on-chain, que são esses parâmetros de rede do Bitcoin, para avaliar a tendência de alta ou de baixa. E em relação às outras criptomoedas, de fato, a gente tem também uma carteira aqui, porque, apesar da minha visão ser muito conservadora em relação a tudo que não é Bitcoin, em termos de cripto, eu acho, sim, que ainda tem muita coisa por acontecer. Dá para a gente surfar esse movimento, surfar essa alt-season, e, de repente, se abrir aí algumas outras altcoins, sim. Não, mas eu acho que, de fato, tudo que a Nanda falou apoia 100%, porém tem uma coisa que talvez a gente deixe para o seu recado final, tá bom? É aquele negócio do risco, o maior risco que a gente faz de forma. Mas tanto nas bitcoins ou altcoins, a gente também consegue conciliar, como você falou, análise técnica com a fundamentalista, né? Exatamente. Tudo tem uma coisa por trás e você, obviamente, consegue, com o analista, fazer todo esse conjunto de coisas e fazer acompanhamento no detalhe das carteiras. Mais ou menos isso funciona, né? Você olha lá e fala, pô, agora está bom ou não está bom? Toda semana. Toda semana tem atualização de indicador. Porque é um mercado que não fecha, né? Exato. Tem isso também. Isso é bom e é ruim, né? Cadê esse final de semana? Você está lá e fala, vou olhar sábado à noite. Aí o coração quase está assistindo filme triste, já cai em depressão. Ou o outro também, às vezes, está muito feliz, né? Como a gente tem vivido aí, teve recentemente uma correção, a gente viveu uma onda muito forte do bitcoin, né? Então acho que está cada vez mais popular esse negócio. Lembrando também ano que vem, na verdade, esse ano e ano que vem, a gente espera muita volatilidade do mercado tradicional. Então o pessoal sempre fala do assunto bitcoin nesse período. Também é válido para esse período de proteção de uma carteira convencional? Não, totalmente. Na verdade, aqui em relação a ativo financeiro, se comparar com outros ativos, o ideal é não ficar de fora. Pelo menos um pouquinho é preciso, porque o mundo inteiro está numa questão de economias fragilizadas mesmo por conta da pandemia. e o bitcoin, por ele ter essa independência de agentes políticos, ele traz uma alternativa ao sistema monetário tradicional. Então ele deve ser, sim, considerado como investimento também. Demais. E, ó, na verdade, o checado final já deu agora, tá bom? Que é o quê, Brasil? O grande risco é você ficar de fora. Então se expõe assim, pelo menos, não sei aí, depende muito da sua carteira de investimentos. A Ana pode falar um pouquinho melhor para vocês. O detalhe é que ela responde todo mundo também. Mas de fato é se expor, né? Você responde todo mundo que te manda dúvidas, você sempre posta nos seus stories também algumas dúvidas que o povo tem, elogios, críticas, tudo você está lá para responder o povo, né? Está lá. E quando a pessoa assina também o produto aqui, tem o meu contato no suporte por e-mail para mandar dúvidas mais específicas. Às vezes até alguma coisa fora mesmo do produto, a pessoa viu alguma notícia, alguma coisa quiser que a gente dê esse suporte, nós fazemos também. Extremamente personalizado, Brasil. Agora você se lascou que você vai ter que dar outro recado final para a audiência do Japão. Dá outro recado agora, agora vai ter que ser improviso. Aquela palavra de mestre em relação aos criptoativos do povo, né? Ah, realmente não dá para ficar de fora. É um mercado que ainda vai crescer muito. O Bitcoin é uma moeda bebê, tem 12 anos de existência. Só se a gente comparar com o dólar, que tem 200 anos de existência. O ouro, então, nem se fala, 300 anos de existência. Então, assim, ainda a gente está no começo e é aquela história. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, tem que aproveitar. É isso aí, criançada. Então, ó, siga a Nanda lá no Instagram. Dá uma olhada aqui no desconto, aqui embaixo vai estar o link do produto da Nanda. O desconto, que é investir em coca, que de repente você coloca coçada, aí não vai ter. Então, vai ter aqui embaixo todas as inscrições bonitinhas, tá bom? Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Você arrasou. Engenheiros que somos, somos engenheiros do Brasil. É isso aí. Confia em nós, que o bagulho é vralzante, tá bom? Beijo no furigo de todo mundo. Dá um beijo no furigo de todo mundo. Meu nome é Denis Minhabara. Meu nome é Nanda Guardia. Investir em coçar. É só começar. Vamos!